E aí galera, beleza? Me fala o Marcelo do Nabuco.br Sejam bem-vindos ao quarto episódio da nossa série de Sonic e Generator Uma coisa que eu decidi fazer é fazer esses desafios aqui que eu citei no último vídeo Fora das gravações Isso irá reduzir a série em quase 10 episódios Então é isso Tá muito importante, vamos começar aqui Com a batalha de rival pela primeira Esmeralda Contra o Metal Sonic Entra o間 de fio Peixes 많이 Tch 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,